Olá, bom dia. O governo federal vai reforçar a busca por famílias em situação de extrema pobreza. A intenção é identificá-las e incluí-las nos programas de transferência de renda. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff anuncia novas medidas para ampliar o atendimento do Plano Brasil Sem Miséria. A repórter Mara Kenup tem outras informações direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Olha, as pessoas começam a chegar aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem início a cerimônia de ampliação do Plano Brasil Sem Miséria com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros. Aqui também está a orquestra Criança Cidadã, que veio de Pernambuco especialmente para essa cerimônia. Bom, o governo federal aposta em parcerias com estados e municípios e o Distrito Federal para cumprir a meta de superação da extrema pobreza no país. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, com o Plano Brasil Sem Miséria, aliado a outras medidas, o país conseguiu tirar da extrema pobreza mais de 19 milhões de pessoas. Agora, a meta é tirar da extrema pobreza, já a partir do mês de março, mais de 2 milhões e meio de pessoas. Essas pessoas que ainda continuam em situação de extrema pobreza. Desde a criação do plano, em junho de 2011, 700 mil famílias em situação de extrema pobreza já haviam sido encontradas por meio do programa Busca Ativa, da ação Busca Ativa. Com a estratégia, as famílias foram identificadas e incluídas em programas de transferência de renda. A cidade goiana de Formosa, que fica a 70 quilômetros de Brasília, tem uma população de cerca de 120 mil habitantes. Aqui, 8 mil famílias são atendidas pelo Bolsa Família. A diarista Luzilene, moradora do município, tem três filhos e faz parte das famílias beneficiadas. Além do Bolsa Família, Luzilene também conseguiu realizar o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Para ela, ter acesso a esses programas do governo significa um verdadeiro prêmio. É ótimo, ganhei na loteria, né? Muito bom. Luzilene conseguiu ter acesso aos dois programas com as ações do Busca Ativa. No município, por mês, cerca de 400 visitas são feitas para localizar quem ainda vive em situação de vulnerabilidade. A gente vê, em primeiro lugar, a renda per capita dela, né? E depois a gente encaminha ela para o Bolsa Família e também para o Cade Única Habitacional, dependendo da situação financeira dela. As visitas domiciliares são feitas por assistentes sociais indicados pela rede social do município. Esses visitadores sociais preenchem um questionário que aborda as áreas de educação, da saúde e verificam o padrão de vida para identificar quem precisa de apoio para sair da condição de privação social. O objetivo é alcançar as pessoas que estão invisíveis, aquelas que até o momento não foram inseridas nas ações da rede de proteção social no seu município. Além do benefício dos programas de transferência de renda, a família que é encontrada pelo Busca Ativa também pode participar de cursos profissionalizantes para geração de renda, o que pode significar uma mudança de vida. A gente vê pessoas que, assim, chegam lá que quase não tem nada na sua casa, né? E a partir do momento que elas se integram a esses programas sociais, a gente vê a melhoria de vida dessas pessoas, né? Vê elas crescendo, né? Crescendo até como pessoa também. Porque muitas das vezes as pessoas, quando elas estão naquele índice de vulnerabilidade social baixa, não tem ânimo para nada. E a partir do momento que a gente mostra essa realidade para eles, que eles podem crescer, através até dos programas sociais, é maravilhoso. Desde que foi lançado o Plano de Superação da Extrema Pobreza, o governo já encontrou com o Busca Ativa mais de 700 mil famílias que viviam nessas condições. Só no ano passado, foram 380 mil famílias. A Busca Ativa se transformou numa importante ferramenta para o governo no enfrentamento da extrema pobreza no país. Com o evento do Plano Brasil Sem Miséria, a Busca Ativa se tornou um eixo do plano, um eixo do enfrentamento à extrema pobreza no Brasil. Então, a Busca Ativa tem sido, vamos dizer assim, um dos fortes eixos atuais, desde 2011 para cá, um eixo forte do Sistema Único da Assistência Social, na perspectiva, como uma estratégia concreta para identificar, para mobilizar, para promover, para inserir famílias e indivíduos, pessoas, nos programas de transferência de renda. A gente fala nos porque a gente trabalha com o programa Bolsa Família, também trabalhamos, o sistema trabalha com programas também de transferência de renda estaduais e municipais, que são agregados, muitas vezes, à estratégia de transferência de renda nacional e também ao benefício de prestação continuada, que ele é mais exclusivo para idosos e pessoas com deficiência. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre as novas medidas do Plano Brasil Sem Miséria. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.